E você que nos acompanha pelas redes sociais da TVLW, nós já estamos aqui na redação preparando o TVLW Notícias que vai ao ar logo mais às 18 horas. Nós já podemos trazer alguns destaques da edição de hoje, entre eles a prisão de dois elementos por tráfico de drogas em Arco Verde, também a prisão de um morador de rua acusado de ter cometido um crime em Juazeiro do Norte, no Ceará e também informações sobre o acidente com o TFD da Secretaria de Saúde de Arco Verde. Essas e mais informações você acompanha logo mais às 18 horas no TVLW Notícias ao vivo pelo Facebook e pelo nosso canal no YouTube. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho